Se você é cristão e já recebeu uma profecia para as nações, você precisa estar pronto para conseguir pregar para toda e qualquer criatura na Terra. E já pensou poder falar do Evangelho em inglês? Saiba como estar preparado, apertando o link na descrição desse vídeo. Bom, o tema da minha mensagem hoje é céu e inferno, bem ou mal, eu não sei se você acredita nisso, mas eu falei com a igreja no domingo, que hoje eu estaria falando dos sintomas, certo? Normalmente quando você vai ao médico, ele quer saber os seus sintomas. E baseado nos seus sintomas, ele começa a fazer uma leitura do que possivelmente você pode ter. Nem sempre os seus sintomas, certo? Darão com exatidão ao médico condições de estabelecer um parecer, mas certamente irá despertar nele um processo investigativo, para que ele possa discernir, através dos exames, qual é o seu problema, qual é o seu mal, o que é que está te atingindo. Baseado nisso, eu preparei uma mensagem para entendermos os sintomas, por quê? Eu tenho descoberto que tem muita gente na igreja, mas eu estou com dificuldade de acreditar que a turma toda vai para o céu. Eu acho que a igreja está vazia, está cheia, mas na hora de entrar no céu, tem uma turma que só vai passar por Jesus, mas não vai ficar com ele. Lembra? Jesus vai estar lá, todo joelho confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todo olho verá, ou seja, todo mundo vai passar por lá, até quem for para o inferno. Vai ter que dar uma olhadinha no Salvador, e aí eu imagino Jesus lá, e a gente chegando, e Jesus falando. Vinde, bendito. Mas eu imagino alguns chegando, e Jesus fazendo. Vinde, bendito. Tem uma turma que vai para o inferno. Pastor, não vai. Vai, por quê? Porque Jesus disse que ia. E se ele falou, é porque vai. Então no céu, lembra? Deixa eu recapitular. Nós teremos três surpresas. Primeira, qual vai ser? Cheguei. Caraca. Nossa, estou surpreso de ter vindo. Segunda, surpresa. Você aqui, não esperava encontrar você não. E terceira surpresa, cadê fulano? Então o assunto, nós entendemos aqui na igreja, que a Bíblia é pautada em dois assuntos centrais. O primeiro, salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no... Então o céu tem primazia. O céu vem primeiro. A salvação e a eternidade vem em primeiro lugar. Já veio já no Éden, nos demonstrando isso no princípio, os céus e terra. Os céus vem primeiro. Primeiro, no Novo Testamento vemos, você buscai primeiro o reino de Deus. E o Pai Nosso dizendo, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela já é feita no... Então o céu sempre vem primeiro. Para nós aqui a salvação é a coisa mais importante, que isso fique bem claro. Estamos num cu de campanha, tem gente querendo libertação, tem gente querendo porta de emprego, tem gente querendo cura. Isso tudo é importantíssimo. Mas em primeiro lugar, vem a nossa salvar e que isso fique bem claro. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e acabar se lascando. No final, indo para o inferno. Mas em segundo, a Bíblia está preocupada com a nossa vida aqui na terra. Na preparação de Deus, antes do homem chegar no sexto dia, descrito no Gênesis, nós vemos toda a organização, toda a estrutura que é montada. E como ela é ordeira, como ela funciona de uma forma extraordinária. O que é isso? A preocupação é de Deus, com o bem-estar do homem aqui na terra. Aí Deus diz para Abraão, eu quero levar você para uma terra que manda leite e mel, uma terra boa. Eu vou preparar um local. Isso significa o quê? Que Deus está preocupadíssimo com a nossa vida aqui na terra. Então aqui como igreja, nós nos preocupamos com essas duas. Por favor, não caminhe para a extremidade. O que nós queremos é equilíbrio. E o equilíbrio está numa igreja, certo? Que busca a salvação em primeiro lugar, mas uma igreja que busca resultados em segundo lugar. Para nós, isso é muito importante. E baseado nisso, eu preciso falar com vocês sobre essa questão hoje. Apesar de já termos falado de campanha, orado pela campanha. Vamos dar uma olhada nisso de céu e inferno, bem ou mal. Esse negócio existe mesmo? Como é que é isso? Num ambiente pós-moderno, onde a relatividade tem tomado conta dos palcos de debate. Onde tudo hoje é relativo e nada mais é absoluto. Onde os questionamentos estão em todos os lugares. O que a Bíblia diz? Como isso funciona? É verdade? Isso? Existe mesmo? E o mais interessante, quem é que vai para lá? Deus é tão bom? Então, Deus jamais compartilharia com alguém no inferno? Como é que funciona isso? Por muitas vezes, nós temos esse questionamento muito próximo de nós. E se prestarmos um pouco atenção, no momento de meditação, até esse questionamento esteja dentro de nós. Dependendo do grupo que nos relacionamos. Então, vamos pegar isso bíblicamente. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Para que possamos nos reposicionarmos. O primeiro texto que eu quero usar para vocês, põe para mim aí, Lucas capítulo 16, verso 22. É uma história contada por Jesus, para se fazer entender, mas alguns até defendem que essa é uma história real. Porque em nenhuma outra história, Jesus usou o nome próprio. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro que mole na água a ponta de seu dedo. E me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida. E Lázaro somente os males. E agora, este é consolado, e tu, atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte, que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco, os de lá, passar para cá. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. E usa-me como um canal de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Preste atenção. Nós estamos diante de uma história idealizada por Jesus. Como eu disse, alguns acreditam que Lázaro, né? Esse não é o mesmo Lázaro de Betânia, irmão de Maria e Marta. Mas em nenhuma outra parábola, Jesus usou o nome próprio, somente nesta. E por isso, alguns acreditam que Lázaro, desta parábola, realmente existiu. E era uma história real. Mas, o mais importante nesta noite, é entender o que Jesus está falando. Jesus está falando de dois homens. Esquece a classe social, econômica. Esquece que um era rico e o outro era pobre. Porque não foi o dinheiro que os levou para esses lugares. Esquece a casa que eles moravam. Esqueça tudo isso. Entenda que eram dois seres humanos. Dois homens. Quando Jesus quer passar uma mensagem mais universal. Aqui, ele diz, um homem perdeu uma ovelha, uma mulher perdeu a dracma. Mas aqui eu gosto dessa postura de Jesus. De dizer, são dois homens. Um impede igualdade. A narrativa vem apenas dizendo que um era rico e o outro era pobre. Mas, se você acha que isso tem problema, e quiser olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, você vai ver Jesus entrar na casa de um rico e dizer, hoje, a salvação veio a esta casa. Então, isso quebra, certo? A sua postura em achar que o rico foi para o inferno porque tinha dinheiro e o pobre foi para o céu porque era pobre. Porque, deixa eu te explicar uma coisa. Tem gente que vai vir aqui nessa terra, vai ganhar dinheiro para caramba e depois vai se lascar. Vai para o inferno. Tem ou não tem? Tem. Tem gente que veio aqui nessa terra, que não ganhou dinheiro nenhum, que passou necessidade para caramba e vai para o céu. Tem ou não tem? Mas tem gente que veio aqui nessa terra, certo? Passou necessidade para caramba e depois ainda foi para o inferno. Tem ou não tem? Mas tem gente que vai vir aqui nessa terra, vai nadar de braçada, vai comer o melhor que Deus tem e depois ainda vai para o céu. Tem ou não tem? E quem é esse? Eu também. Não, você ficou. Levantou a mão, demorou muito. Arrebatamento é no piscar de olho. Eu levantei a mão, você levantou. Você ficou. Escute só. Nosso propósito aqui é fazer com que você entenda que não tem nada a ver com questão financeira. O que Jesus está dizendo é, os dois morreram. E depois da morte existem dois caminhos. E é isso. Se atente para isso. O que Jesus está dizendo é que um morreu e depois da morte ele foi para o seio de Abraão. O texto diz que o outro morreu e que depois da morte ele foi para o Hades. Não vou entrar no mérito da questão, umas duas antissalas, uma do céu e outra do inferno. Fique a grosso modo desse jeito, vai ficar fácil. E Jesus está dizendo, olha que coisa interessante, que o cara que está no céu não tem nada dessa terra, não sabe mais de nada, 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 acabou, louvado seja o eterno, novamente. Mas o cara que foi para o inferno, reconheceu o Lázaro. Essa passagem indica que quem for para o inferno vai lembrar das coisas aqui. Faz isso não. Estou brincando. Quem for para o inferno vai lembrar da memória daqui. Se tu for para o inferno, você vai lembrar desse culto. Bem que o pastor falou, covinha. Não é que ele acertou? Nossa, eu estou com a vontade de errar. É muito importante nós entendermos isso. E essa história é uma história contada por Jesus. Se nós olharmos lá, números 23, 19. Coloca para a gente. Vou voltar no Velho Testamento. E aí vamos unir aí Jesus a Deus. E vamos ver aí. Deus não é homem para? E nem filho do homem para quê? Porventura, diria ele não? Ou falaria e não? Então, preste atenção, Lucas 19, 22. Diz que um morre e vai para o inferno, o outro morre e vai para o céu. Verdade ou mentira? É isso aí. Eu ainda não disse quem é. Eu só disse que vai. Por quê? Porque ele não é homem para quem minta. Então, para com essa história. Nós temos que entender. Que Jesus disse que um dia os vivos vão morrer. E que depois da morte tem dois caminhos. Quem disse isso foi Jesus. Se você encontrar algum indivíduo, e eu já vou falar disso mais à frente, que não gosta dessa sentença, que acha que não é justo, e a palavra desse indivíduo conta de Jesus. Tu fica com a de quem? Então, cuidado. Pautado nisso. Eu preciso esclarecer para vocês. Poxa, pastor. Eu acho uma injustiça o homem ir para o inferno. E eu também acho. E Mateus 25, 41, me parece que também acha. Mateus 25. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Preparado para quem? O inferno é para quem? Para o diabo e para os seus? Mas eles querem companhia. O diabo não é para mim. O inferno não é para mim, nem para você. Entendeu? Ainda que tenha vaga. Certo? Ah, pastor. Eu nem trabalho para o diabo o tempo inteiro, mas eu faço os freelancers. Tem uma turma que não trabalha de carteira assinada, mas fez um MEI e está lá. Certo? Você está recuidado e você está rindo de você mesmo. Então, preste atenção. Jesus disse que quando se morre, ou vai para o céu ou para o... E a Bíblia diz que ele não mentiria e que ele não deixaria de fazer cumprir o que disse. Então, aí firmamos a sentença. Mas eu também, como você, acho que não é o lugar para a gente. E a Bíblia também. Ela está dizendo que o inferno, certo? Ele foi preparado para o diabo e para seus anjos. Mas como eu disse, eles não querem ficar lá sozinhos. Então, eles vão buscar. Sabe a historinha? O diabo é como um leão que anda buscando a quem possa tragar. É assim que funciona. Certo? Então, o que é que pode nos levar para o inferno? O que pode nos levar para o inferno é o tal do pecado. O salário do pecado é a morte. Ok? Então, o que é que pode me levar para o inferno? Pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Agora, o que é que é pecado? Eu resolvi fazer bem simplesinho para ficar... Está até meio chatinho. Mas é para ninguém ir. O satanás fica lá na porta. Cadê o Osia? Osia foi para o céu. Não sei, mas... É só uma brincadeira. Ok? Porque é meu companheiro aqui. Eu estou brincando. Mas é só para você entender. Certo? O que é pecado? Pecado é aquilo que infringe a lei de... Deus. Então, pecado é que me leva para lá. E o que é pecado? Uma desobediência. Ok? E aí vem a pergunta. Quem é que pecou? Vamos lá. Romanos 3, 23. Só para você nunca mais falar dos outros. Por quê? Por quê? Fala para quem está do seu lado. Todos incluem você. Para de acusar os outros. Porque todo mundo... Nós só cometemos pecado diferente. Então, malandramente, a gente acusa os outros daquilo que nós não fazemos. Ah, você adulterou? Eu não adultero. Eu só minto. Eu imagino que essa discussão vai ser boa no inferno. Por que você veio para cá? A adulterio. Nossa. Eu não adultero. Então, por que você está aqui? Orgulho de não ter adulterado. Porque tem gente que se orgulha do motivo pelo... Só pode. Só vai por um delito que na cabeça dele é menor que o dos outros. Que adianta, meu filho? O motivo que você entrar lá no inferno, qualquer motivo, é motivo. Ou será que vai ter níveis de tortura? Tortura. Pensa. É umas cabeças muito doidas. Aí um acusa o outro. A Bíblia diz, todos, todos, todos. Lembra? Todos, todos. Lembra? Lembra de Jesus defendendo a mulher? Aquela adulta era lá de João 8? Todo mundo com a pedrada na mão. Vamos tacar a pedra nela. Pedra nela. Aí, Jesus. Quer tacar a pedra nela? Beleza. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Não tem pecado? Como assim não tem pecado? Não, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É isso que eu estou falando. Aí ficou um olhando para o outro. Com aquela pedra na mão. Taca aí, pô. Não vou tacar. Eu tenho pecado? Ele falou, não tem pecado. Nem sei o que eu estou fazendo com essa pedra. Eu nem vi. Foi todo mundo embora. Jogou a pedra fora. Foi todo mundo embora. Eu imagino a mulher falando. Lembra? Ah, Jesus. Ninguém me tacou pedra, não. Porque todos pecaram. Romanos. Jesus deve ter disse. Todos quem? O que ele está dizendo é... O único aqui, dona, que pode tacar pedra na senhora sou eu. E eu ainda vou dar mais uma oportunidade. Vai, pare de se haver com isso. Arruma um homem para a senhora. Deixe desse fogo. Se furou o uterino. Eu, na verdade, vou dar uma direção na vida da senhora. É isso que Jesus estava falando. Certo? Então, preste atenção. Todos, 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 todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se todos pecaram, como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós precisamos entender como nos livrar do pecado que já cometemos. Porque esse nós já fizemos. Como é que eu faço para me livrar dele? Gente, eu vou falar para vocês. Me veio uma coisa na cabeça, muito. Eu fui fazer um exame. Eu fiz uma endoscopia com a colonoscopia simultaneamente. Entendeu? Se não entendeu, eu não vou explicar, porque já foi humilhante. Mas sabe uma coisa que eu saí de lá pensando? Eu fui fazer um exame pelado. E eu acordei noutro lugar vestido. Eu não lembro. Se eu tivesse morrido naquele exame, não ia valer. Ia valer a vida que eu estava levando. Eu não ia ter oportunidade de me arrepender, porque não deu. Não dava tempo. E eu saí do... Passando mal. Olhando para minhas calças. Falei, gente, vira tudo de mim. Mas preste atenção. Nós não podemos pegar a nossa vida, o nosso futuro, a eternidade, e levar ela para o momento. Não. Nós temos que levar a eternidade a sério para um estilo de vida. Porque eu posso morrer subitamente, mas meu nome está escrito no livro da vida. Eu não posso ficar contando. Por quê? Porque eu vou te explicar um negócio que muitos engraçadinhos podem querer tirar proveito. Como se levar do pecado praticado? Arrependimento. Certo? Aquele que se arrepende, que confessa, alcança misericórdia. Sim ou não? Sim. Então, pecado confessado no mundo espiritual é pecado. Perdoa. Isso. Aí tem gente que pensa. Tô, peco. Peço perdão. E outra coisa, engraçadinho. Tu peca para o varejo e pede perdão no tacado. Pecado tem nome. É muito legal. Peca assim, mente aqui, faz lá. Aí vai orar. Senhor, me perdoa. Pecados, pensamentos e obra. Depois você nem sabe se foi perdoado ou não. Você não falou? Senhor, isso aqui eu vacilei. Eu olhei para aquela dona atravessando a rua. Sangue de Jesus tem poder. Que dona é aquela? Se eu pensar agora, peco de novo. Não é verdade? Você está rindo, mas é sério. Nós precisamos levar a vida espiritual a sério. Porque está assim. Eu já vou mostrar a vocês algumas coisas. Então, se você quer se livrar do pecado, se arrependa. Estou arrependido. E como é que eu me arrependo? Eu preciso do Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, provavelmente, sozinho, você pode ter um pouco de remorso. Uma sensação ruim, momentânea. Ai, eu fiz, meu Deus. Nossa. Ai, eu fiz, meu Deus. Que coisa. Ai, eu fiz, meu Deus. Que coisa. Ai, eu fiz. Morreu. Que coisa. Você está rindo, mas é sério. Arrependimento, querido. É o que traz perdão para o pecado. E lembre-se de que, para se arrepender, nós vamos estar diante de um Deus que é uniciente. Às vezes, nós achamos que quem está de olho fechado é mais espiritual do que aquele que está aberto. Às vezes, você acha que quem está chorando é mais espiritual do que quem não está. Não tem isso, não. Porque Deus não olha a aparência. Ele disse isso para o Samuel na casa do Jessé. Samuel chegou lá com um vasinho de azeite para ungir o novo rei. Chega lá. Jessé coloca aquele homem zarrão na frente, o Abinadab. Samuel olhou e falou, caraca, é esse? Deus falou, Samuca, recolha-se a sua insignificância. Não é esse. É o pequenininho que vai chegar aí atrasado. O da vizinha. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Então, o pecado tem que ser perdoado. Agora, como eu faço para me livrar? Só te explicar um negócio aqui que vale a pena. Outra coisa. Pecado é diferente das consequências do pecado. Deus perdoa pecado. Diga assim, Deus perdoa pecado. E eu fico com as consequências. Entendeu? Davi faz toda aquela trama para matar Urias. Sim ou não? Davi está inserido na lei olho por olho. Se Davi estava daquele jeito na morte de Urias, o que tem que acontecer com ele na lei do olho por olho e dente por dente? Ele tem que morrer. Na lei que Davi está inserido, ele tem que morrer. Porém, Deus leva Natan até ele e diz, Deus perdoou o seu, você não vai morrer. Mas seu filho morre. A espada jamais se aparta da sua casa. Vão se deitar com as suas mulheres para todo mundo ver. O que é isso? É consequência. Cuidado com o que você faz. Cuidado porque uma coisa pequenininha, pecado, também é semente. Pecado também prospera. Uma coisa desse tamanzinha que você acha que é insignificante, semeada aqui, vira uma colheita maldita. Aqui. Eu estava no atendimento agora mesmo, de uma situação dessa que eu estou te descrevendo. Pensa numa coisa catastrófica. Por uma semente, a princípio, insignificante. Temos que prestar muito atenção nisso. Mas vamos lá. Como me livrar? Eu já falei com vocês de como se livrar dos pecados que já cometemos. Isso é arrependimento. Mas como é que eu vou lidar, ou me livrar dos pecados futuros? Aqueles que estão me aguardando assim que esse culto acabar. Aqueles que estão me aguardando na minha rede social. Como? Aquela amante que me espera, ou espera um contato depois do culto. Aquela imagem pornográfica que eu planejo, ou mesmo sem planejar, eu vou ter contato com ela. Como é que eu faço com os pecados que ainda não cometi, mas sei que eles vão estar aí fora. Como é que eu vou lidar com isso? Desses eu não posso me arrepender, eu ainda não cometi. Então, como é que eu lido com essa situação? Para aquilo que eu ainda não fiz, eu preciso de duas coisas. Conversão. A Bíblia diz que, Tiago diz isso, que todo homem comete pecado quando ele é atraído e engodado pelas próprias concupiscências. Presta atenção, a palavra engodo. É uma palavra utilizada no ambiente de pesca. Onde o pescador joga restos, pedaços pequenos de isca dentro d'água. Com o propósito de manter os peixes por perto. Para conseguir capturá-los. O que o pescador faz? Dá ao peixe aquilo que ele gosta. Para no meio de tudo aquilo, colocar um anzol e fisgá-lo. O que o diabo faz? A mesma coisa. A Bíblia diz, todo homem peca quando ele é atraído e engodado pelas próprias. São suas emoções. São as nossas emoções. São os nossos desejos. Você tem problema com droga? É droga que ele vai usar. Você tem problema com sexo? É sexo que ele vai usar. Você tem problema com dinheiro? É dinheiro que ele vai usar. com quem é que você tem problemas? Ele vai usar exatamente essa arma próximo a você. Para buscar te fisgar. Para buscar te capturar. E como é que eu lido com isso? Com conversão. domínio próprio. Eu vou agora lutar contra aquelas coisas que eu sei que pode me tornar cativo. Eu ainda não cometi. E para não cometer, o que eu vou fazer? Andar em estado de alerta. Domínio próprio. Autocontrole. sabe? Eu tenho vontade mas não faço. Perdão. Eu quero mas eu não vou. Por quê? Porque eu sei que é pecado. Eu sei que não agrada a Deus. Agora qual é o perigo de tudo isso, gente? É quando você acredita que o pecado não é mais pecado. É quando alguém conseguiu convencer você de que o erro não é mais. Não, não é bem assim, não. Não, não, não. Deixa eu te explicar. Esse negócio aí era no Velho Testamento. Não era no Novo. Esse texto, não. Esse texto é um texto mal interpretado. Ah, mas os outros textos não são. Os textos que te favorecem todos eles são ordeiros são inspirados por Deus. Só esse que fala disso que está deturpado. porque todas as vezes que um texto ele confronta um pecador o pecador tem duas possibilidades. Ou ele se arrepreende e muda de vida ou ele busca um jeito de dizer que aquilo não é naquele jeito. Não, não é bem assim, não. Esses dias eu vi um pregador renomado no Brasil renomadíssimo no Brasil que ele disse que um homem casado pode ter relações com outras mulheres além da esposa desde que ela não seja casada. Falei, pode? Gente eu olhei para ele falei Jesus será que ele acredita nisso mesmo? Mas por quê? Porque ele gosta de pular séculos vai se lascar. Isso acontece muito quando o grupo de pessoas que andamos pratica coisas que a Bíblia condena e quando ela nos vê não praticando elas querem nos convencer ah pastor mas eu não critico ninguém mas todas as vezes que você faz o certo automaticamente você acusa quem está errado porque você diz para ele que há possibilidade de ser santo há possibilidade de ser limpo há possibilidade de viver com Deus então ah pastor eu lá no meu trabalho trabalho certinho e não discrimino ninguém uma ova porque isso não adianta ele já vai se sentir ofendido com a sua fidelidade com o seu comprometimento com a sua seriedade é assim que acontece na igreja as vezes acontece isso os irmãozinhos com vida torta querendo chegar perto da gente e jogar uma conversa fiada por isso selecione é muito importante nós entendermos isso e para fazermos isso com maestria vai aqui o que que a Bíblia diz se você quer viver uma vida com Deus de santidade você aprenda a examinar a quem a si mesmo examine-se o homem a si mesmo e vede se não está reprovado o que a Bíblia está dizendo é que eu não tenho que ficar examinando a vida das pessoas que estão ao meu redor aliás eu já cansei de falar isso aqui e vou falar para você que nos visita profeta Isaías tem um encontro com Deus capítulo 6 no ano em que morreu o rei Uzias ele vê o Senhor e aí Isaías diz assim quando vê o Senhor ai de mim que sou um homem de lábios impuros Isaías está dizendo quando eu me encontrei com Deus a única pessoa que eu consegui ver foi eu mesmo isso significa que quando as pessoas só conseguem enxergar a vida dos outros ela ainda não encontrou com Deus que eu não encontro com Deus você só consegue olhar para você mesmo e Paulo diz quando eu olho para mim eu descubro que eu sou o maior dos pecadores examine a você mesmo dá uma olhada na sua vida que tipo de relacionamento você tem nós vemos muitas pessoas com dificuldade primeiro porque vivem com experiência dos outros os milagres são sempre alheios as histórias nunca são na primeira pessoa ou nunca é na primeira pessoa sabe são sempre eles sabe são sempre vós são aquelas pessoas são eles é o filho dele a esposa dele a empresa dele a igreja dele o ministério dele o casamento dele mas nunca é no meu sabe qual é o problema disso é o que disse Jó nós olhamos na história de Jó e há duas fases bem distintas na história deste homem um dia ele diz assim antes eu só te conhecia de ouvir isso eu só sabia quem o senhor era na vida dos outros mas agora eu tenho as minhas próprias experiências o que a Bíblia está dizendo é pare de viver do milagre dos outros é o outro que está vivendo o outro que está ganhando é o outro pare e comece a viver as suas próprias histórias com Deus é isso é o que Deus quer um relacionamento de intimidade é assim que funciona mas eu já estou terminando nós vamos dar uma olhadinha como eu disse alguns sintomas e eu acho que esse vai ser bem legal a gente falar sintomas de quem vai para o céu eu botei alguns aqui boa aparência boa aparência sintomas não falei que vai quem não tem boa aparência já está botando quem tem no inferno isso não vale nada com esse montão de hipócrita calma deixa eu terminar de molhar o bico uma boa aparência certo se alguém que se veste com decência sim ou não sim ou não sim querido ordem isso é legal são sintomas não falei que vai calma aí poxa conheço as pessoas aí que põe eu estava num programa de tv e aí o apresentador fez uma brincadeira com assistente de palco chamou ela na minha frente a mulher estava com um saio assim não sei o que que era aquilo o que alguém foi fazer acabou o pano a dona estava quase pelada e aí ele assistente de palco estava lá ele chama a mulher na minha frente rede nacional e pergunta se ela chegasse aqui na igreja o que que eu faria eu falei receberia com todas as honras claro ia ser muito bem recebida ia cultuar conosco mas se quisesse caminhar conosco ia receber algumas instruções foi isso que o irmãozinho falou acabou a minha apresentação estou eu indo para o camarim vem ela correndo no corredor chorando vocês são preconceituosos falei eu eu não brinquei com a senhora não moça foi o o seu patrão eu falei nada não porque eu garanto o senhor que lá na igreja do senhor tem uma mulher que usa roupa lá embaixo assim com a vida tudo torta eu falei pior que tem deve ter mesmo mas vou falar uma coisa para a senhora eu estou indo para o camarim e sobre esse assunto você discute com ela quando você chegar no inferno que eu vou viri as costas e fui embora então por isso que eu estou falando não estou falando que isso é um fator estou dizendo sintoma boa aparência as donas andam vim até para a igreja parece que o mamá está com calor quer pular a saia lá no pé o o lascado lá em cima a dona que veio esse dia aqui me oficentou você via até a cicatriz da cisária da dona ô meu irmão roupa por si só salva alguém sim ou não aparência salva sim ou não mas tem que ter pelo amor de Deus tem uns meninos aqui que tinham uma vida sexual ativa lá fora os meninos estão na febre do rato aqui dentro da igreja pelo amor de Deus rapaz e tem uns caras também umas roupas apertadinhas parece que negócio de avaco você está rindo mas a gente tem que falar gente porque Jesus está voltando gente ele está às portas amém e ele vem para buscar a sua igreja e vai levar só cordero os bode os cabrito vai ficar tudo na pista você está rindo mas é sério me dói falar isso outra coisa vocabulário limpo fala palavrão conversa torta eu eu gosto muito de falar volta e meia volta e meia eu estou falando besteira Cláudio 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 Isaia Cláudio lábios impuros Cláudio Cláudio fecha essa boca Cláudio fecha essa boca até o tolo quando fica quieto Cláudio é considerado sábio eu luto contra a minha língua luto só alguém contar um troço engraçado que eu senhor 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 por que me desamparaste me ajuda então é difícil para todo mundo não é só para você não vocabulário cuidado com os palavrões chutava uma coisa antes lembra você gritava lembra hoje você chuta o que você fala aleluia santo de Israel louvado seja Deus satanás está nessa pedra é vocabulário preste atenção nisso certo isso é um sintoma bom não falar essas coisas terceiro conhecimento bíblico a turma que vai para o céu tem que saber conhecer a verdade uns crentes que você esse dia eu estava num culto falei abra sua bíblia no livro de Abraão capítulo 13 verso 8 aí o pessoal começou a abrir eu fiquei bem olhando aí alguém olhou falou assim mas não tem eu falei descobriu agora miserável nem sabia e ainda quis falar que eu estava errado ainda olhou para mim com cara de acusação então querido é sintoma de quem vai para o céu conhecer a palavra de Deus posso ouvir um amém isso é sintoma também de quem vai ter fidelidade financeira porque a única coisa que a bíblia compara com Deus é o dinheiro mamon então é sintoma de quem vai para o céu confiar que Deus não mente ele diz que vai abrir janela nos céus porta nessa terra então quando você vê alguém que não tem fidelidade financeira você pode dar uma olhadinha que esse pessoal tem problema cuidado com o próximo quem vai morar no céu também pensa no seu semelhante com o bem-estar dos outros caridade tem gente que está nem aí para nada o importante é que meu nome está escrito no livro da vida e os outros outros é que se dane estou doido para Jesus voltar esse dia eu estava na igreja o garoto orando do meu lado volta logo Jesus volta logo Jesus volta anseio pela sua volta eu não aguentei do lado dele eu falei Senhor leva ele ele quer tanto ir que leva ele poxa garoto novo tanta gente para não pregar ainda para aceitar Jesus o que é isso gente que só se preocupa consigo mesmo Jesus podia voltar agora podia e essa turma toda que ainda está perdida aqui para você vai para evangelizar as pessoas olha que beleza comprometimento com a igreja também é sintoma de salvo culto ao pastor igreja é uma invenção do homem igreja não salva ninguém eu não quero mais ver a igreja então vai meu filho vai 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 Cristo em casa vai lá faz vai ser aonde então deixa eu te falar é sintoma de salvo o comprometimento o comprometimento e conduta moral eu aprendi uma coisa o que é moral moral é aquilo que fala de você quando tu não está porque quando tu está não até defunto fica bom nossa homem bom bom pai interroga rapaz ruim quem é que vai receber do outro lado porque eu estou falando para você tem gente tão ruim tão ruim se o diabo me pedir referência eu não dou o que você acha de eu levar pastor Cláudio fulano deixa para Jesus que é mais poderoso que isso vai arrumar uma confusão danada no inferno tem gente que é ruim até para se perder estou falando sério pastor o que você está dizendo eu estou dizendo que nós temos que olhar os sintomas mas muito mais do que os sintomas que são claros como observar como a pessoa se veste como ela se fala como ela conversa o que ela fala seu conhecimento bíblico sua fidelidade financeira seu comprometimento com o próximo seu engajamento com a igreja e sua conduta moral tem uma coisa que sobressai a tudo isso que é fazer isso por amor a Deus e aqui está a chave e ela é subjetiva por isso que por piores que sejam os sintomas nós não podemos dizer que ninguém está perdido mas se você quiser dizer hoje que você está salvo porque você crê em Cristo e obedece isso é show pra você mas pastor peraí tem alguma coisa de errado um ladrão está pregado na cruz ele está provavelmente quase nu como Jesus ele não era dizimista não frequentava a igreja provavelmente seu conhecimento bíblico era pouco o cuidado com o próximo era nenhum porque o que ele queria era apanhar a coisa do próximo sua conduta moral era horrorosa e Jesus disse ainda hoje estarás comigo no paraíso é verdade eu só gostaria de lembrar você que aquele homem tomou posse da salvação pelo arrependir e aquilo perdoou os pecados que ele havia comer mas a consequência do que ele fez o levou a morte Jesus não disse pra ele por causa disso querido perdoados estão os seus pecados desce da cruz e vá embora não isso Jesus disse pra mulher adúltera perdoados estão os seus pecados agora vá e não peques mais o grande desafio irmãos é que não há uma lei de compensação e eu não sei em que ambiente essa que é uma prática muito comum do espiritismo entrou de forma sorrateira no mundo evangélico eu tenho o direito de cometer alguns erros porque eu faço algumas coisas boas não eu erro mas eu dou aí umas cestas básicas por mês não eu erro mas eu trabalho bastante no ministério lá da igreja eu me dedico bom eu acho que você está equivocado sobre o sistema de salvação ele não tem a ver com obras somente ele tem a ver com fé ainda que a bíblia diz que a fé sem obras ela é morta me parece que em algum momento dessa história o desequilíbrio aconteceu e algumas pessoas começaram a achar que uma busca incessante por Deus é o estilo de vida correto enquanto outros acham que é o resultado é o que importa se eu estou cheio da grana se as coisas para mim estão muito bem se os meus resultados são positivos Deus está comigo volto a usar mais um texto bíblico o de Moisés que também tem usado bastante aqui quando o povo tem sede Deus diz a Moisés fere a rocha para que a água saia ele fere a água sai todos bebem e Moisés é aceito por Deus porque o obedeceu o que temos nesse texto resultado água para o povo beber aceitação Deus está feliz com Moisés segunda segunda vez que a sede vem Deus diz a Moisés agora não fira a rocha apenas diga a ela provavelmente numa tipologia o propósito era mostrar que aquela rocha era Cristo e ela não poderia ser ferida duas vezes mas deixando isso de lado provavelmente porque Deus mudou a configuração e quando Deus muda a configuração os crentes costumam se atrapalhar ou querem colocá-lo numa caixa Deus diz para Moisés agora vai lá e fala para a rocha mas Moisés deve ter pensado aprisionado pelo resultado anterior se da vez anterior eu toquei então eu toco de novo e o resultado vai ser positivo então ele vai para a rocha e ao invés de falar ele toca na rocha pela segunda vez o mais engraçado desse texto depois você lê é que da segunda vez o texto diz que saiu muita água o resultado agora foi muito melhor do que o anterior o povo bebeu água e todos olhavam para Moisés com uma satisfação muito grande por causa do resultado e Deus tira Moisés do grupo leva para o privado e diz Moisés comigo o que vale não é só resultado é aceitação você teve bons resultados para com eles mas mal para comigo lembra do apóstolo Pedro a mim mais importa agradar a Deus do que aos homens eu falo isso eu falo isso nas minhas pregações e fecho aqui a parte mais fácil do meu ministério é pregar a parte mais difícil é viver pregar é tão fácil eu já faço isso há tanto tempo Deus me deu uma habilidade que as vezes basta abrir o texto e a mensagem salta aos meus olhos mas transformar isso aqui para ser um bom marido para ser um bom pai para ser um bom patrão para ser um bom amigo para ser um bom pastor é o maior desafio da nossa vida que a hipocrisia não tome conta de nós que nós venhamos a viver uma vida crescente paulatina é verdade mas crescente de ascensão de uma glória que amanhã vai ser maior do que a de hoje de uma fé que amanhã vai ser maior que a de hoje Música 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 Música